E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começa a esquentar de novo e aí mora o perigo porque ainda tem ar frio no Oceano Atlântico. Os ventos que vêm do mar trazem nuvens de vez em quando. O tempo até melhora, sai sol em vários momentos, mas ainda há nuvens suficientes para provocar chuva, principalmente na Serra do Mar e em suas proximidades, principalmente pelos lados do litoral. De vez em quando pode chover, principalmente aí entre a capital também e a Grande São Paulo, à tarde e à noite. No interior são áreas de instabilidade que voltam a se formar. O calor vai aumentando gradativamente, nada parecido com o que já aconteceu. Dos 40, baixou para os 30. É calor também. Isso no interior, na capital 28, no litoral 26 a 27 graus. Vem nova frente fria por aí, muda o tempo de quinta para sexta e baixa temperatura de novo. Um abraço a todos. O Homem do Tempo